Empreendedorismo é um conceito que cada vez mais faz parte do nosso cotidiano. A ideia de que é importante criar o próprio emprego, originando também outros postos de trabalho, tem vindo a ser passada em vários eventos relacionados com o tema. Por outro lado, também se fala bastante de ser empreendedor no local de trabalho, ou seja, não é preciso criar um negócio próprio para ter uma atitude mais proativa em que os problemas e as oportunidades sejam a base para ter ideias inovadoras. Foi nesse sentido que a primeira Feira de Emprego, Empreendedorismo e Inovação da Universidade de Évora dedicou um dia a esta temática. O Colóquio Alentejo Empreende foi uma das iniciativas do programa de hoje, dia 20 de março, apostando na apresentação de casos de sucesso da região e na experiência de algumas incubadoras e ninhos de empresas do Alentejo. O objetivo do colóquio hoje é um olhar sobre o empreendedorismo, portanto é olhar um bocadinho sobre o que existe na região em termos de espírito empreendedor e infraestrutura de apoio ao empreendedor que, na universidade, nas escolas profissionais, nas escolas secundárias e na população em geral, quer fazer qualquer coisa que quer, no fundo, montar uma ideia, montar a partir dessa ideia um negócio e depois fazê-lo florescer de forma também a dar vazão a uma questão que é o emprego dessas pessoas, mas, por outro lado, também para potenciar e aproveitar os recursos naturais e as ideias que são desenvolvidas no território. O colóquio também teve a missão de dar a conhecer os apoios e financiamentos previstos para as empresas e para o empreendedorismo no âmbito do Programa Operacional Alentejo 2020. A grande componente dos fundos estruturais recairá sobre o que nós chamamos de competitividade e internacionalização e, portanto, há uma lógica com uma dimensão muito maior de apoio às empresas do que houve no passado, isso também é uma alteração estrutural dos programas operacionais e do próximo quadro comunitário de apoio e, dentro desses apoios à competitividade, está claramente a lógica do empreendedorismo. A competitividade e a internacionalização representam cerca de 40% do futuro Programa Operacional Regional e que esse Programa Operacional Regional será mais dotado do que o período de programação que terminou. Nós, neste momento, nos sistemas de incentivos às empresas, nesta competitividade, tínhamos 195 milhões de euros. Este valor praticamente duplica. Neste dia dedicado ao empreendedorismo, fomos, precisamente, conhecer dois projetos que se tornaram empresas a partir de ideias inovadoras. A Catastratos é uma empresa que foi constituída com o objetivo de transformar figo da Índia e produzir polpa de figo da Índia e óleo das sementes. Ela surge na sequência de um primeiro projeto, que é uma plantação de figos da Índia instalada na minha quinta, e da vontade que nos surgiu, à medida que fomos fazendo a investigação sobre o figo da Índia, de avançarmos um bocadinho mais na cadeia de valor no sentido de otimizar os recursos que vamos ter disponíveis. Considera-se empreendedora? Eu acho que sim. Correspondo bastante ao conceito de empreendedor, no sentido de que, efetivamente, tenho lançado alguns projetos em áreas muito inovadoras, em que se está a começar ainda a trabalhar em Portugal. É um projeto de produção de sabonetes naturais à base de azeite, aromatizados com óleos essenciais naturais. O azeite vem toda da região do Alto Alentejo, onde estou, onde a empresa está inserida. A importância de participar nesta feira aqui na Universidade de Débora? É importante, é muito importante, porque dá a conhecer também o meu trabalho que eu tenho realizado, a potenciais clientes ou a potenciais interessados, e também trocar contactos, as empresas trocarem contactos entre si, isso também é muito, muito importante. Recorde-se que a Feira de Emprego, Empreendedorismo e Inovação é organizada pela Universidade de Évora, pelo Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, pela Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e pela Associação Académica da Universidade de Évora. Obrigado. 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 Obrigado.